bom dia galera sejam muito bem-vindos ao canal rotas de aventura vou colocar na piscarerta aqui pra mostrar pra vocês o pneuzão que eu consegui comprar pra manuela ela tá com o pneu careca na frente e aí eu vou trocar hoje o pneu dela então colocar esse é um tire se não me engano não lembro do nome é um tire service tire vamos ver se é bom né o pneu né tava vindo bem falar bem desse pneu e ele nesse for meu foco no off road vou usar sempre na manuela que eu já ia curta na minha estrada de terra né então vamos lá ver se o alex troca pra mim eu vou mostrar pra vocês todo o processo vamos ver se vai mudar um pouco da ciclística aqui da moto né galera não se esqueça de acessar o site do projeto força custo é o www.forcacustom.com.br lá vocês vão ver todos os membros do site você pode se inscrever que é gratuitamente e participa gratuitamente também do sorteio sair que o gambi faz a no final do mês e todo final de mês aí último dia se não me engano última sexta do mês ele sorteio um brinde aí pra galera inscrita no site então participa aí galera é gratuito e você vai estar sempre concorrendo vendo vídeos novos e dá uma olhada em geral no site né que legal né aproveitando pra quem não é inscrito se inscreva aí no nosso canal deixa aquele like legal pra gente poder trazer mais vídeos legais pra você né eu vou falar um pouco desse nesse vídeo um pouco desse pneu que eu tô colocando na manuela é a muito tempo eu tô querendo encontrar um pneu que fosse misto pra pra ela porque não tem você não acha e aí eu achei por acaso esse tires aqui e aí eu quero experimentar pra ver se ele fica legal aí é o pneuzão ver se fica bom na manuela nem parece que serve nela né vai ficar um pneuzão da hora é isso aí galera já troquei o pneu da frente da manuela vou mostrar pra vocês uma nova linha que saiu onde o aro 16 ele fica o fica um pneu também pra off-road muito bom viu parece ser bom né vamos testar eu tô primeiro tirando um pouquinho da cera né pra poder fazer curva com mais seguro mas parece muito bom viu vamos ver aqui na vou parar num lugar pra mostrar pra vocês fazer um steakzinho dela mostrando o pneu mas aparentemente está muito bom viu parece bom Manuela de pneu off-road na frente eu acho que vai me dar uma performance maior nas ruinhas de aquelas ruas de terra que eu sempre me arrisco a enfrentar e tem parece que é bom viu tá bem certinho tá mas ela tá andando até melhor olha que delícia vai embora retona nas curvas eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado né que é um pneu misto né que isso baira Eu vou ter um pneu misto Amém. Ah, não estava em primeira, pensei que estava em primeira. Já peguei um trechinho ali, a free road. Olha as vaquinhas. Não está vindo ninguém, né? Aqui está bem visível. Quero pegar o meio da pista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música É isso aí pessoal, estou gostando do pneu, achando legal Vamos finalizando mais esse vídeo aqui, mostrando esse novo pneu É uma nova linha, acredito, que antes eu não achava nesse raio para off-road E agora, com esse achado aí, eu creio que eles vão vender pra caramba Vamos ver se a qualidade é boa Agora é só testar Tirar um pouco da cera Podemos arriscar, tomar um tombo aí escorregando É isso aí galera, vamos finalizando mais esse vídeo No canal, show de bola Tchau Tchau